Bom dia, irmãos. Eu estou sempre variando agora os devocionais e não estou mais colocando por sequência numeradas, não. Os devocionais agora são pelos tópicos, só que vou continuar lançando os devocionais sobre a importância de orar em línguas, andar em amor e sobre a fé. Só que hoje eu quero trazer um alerta para a igreja. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades dominadoras desse ar. Ou seja, a nossa luta não é contra ninguém, mas contra as próprias entidades malignas. Um dos maiores enganos de Satanás na vida de uma pessoa é quando a pessoa começa a achar que ela ou ele é o dono da razão, que a pessoa está certa, que nós somos perfeitos, que somos mais santos do que outras pessoas. Aí passamos até olhar o defeito das outras pessoas. O defeito das outras pessoas é um perigo, porque muitas vezes quando nós estamos nesse caminho, o que é que acontece? Acontece que o espírito familiar está operando na nossa vida e a gente não consegue enxergar. O espírito maligno está trabalhando na nossa vida e a gente não consegue enxergar. A gente vê defeito em tudo. A gente vê defeito em todo mundo. A gente vê defeito em tudo. A gente vê defeito no pastor, vê defeito na igreja, vê defeito nos irmãos. A gente vê defeito em todo tipo de defeito, e achamos que nós somos o dono da razão, que nós morrermos e partindo daqui nós vamos para o céu, que Deus está comigo, que Deus ouve minhas orações, porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou uma mulher de Deus. Aí a pergunta é, será que verdadeiramente nós somos homens de Deus, mulheres de Deus? Será que verdadeiramente nós somos? Porque uma das áreas que o Senhor tratou na minha vida foi a respeito da mente. A mente onde as pessoas mais são afligidas é na mente. Satanás tem mais tocado na mente das pessoas. Muitas vezes acontece comigo de pessoas, o diabo lançar alguma flecha na mente da pessoa, e a pessoa começar a pensar algo sobre a minha vida ou contra mim, ou achar alguma coisa, ou imaginar alguma coisa que eu esteja diferente com essa pessoa, alguma coisa desse tipo. Só estou falando isso como exemplo, para você entender. Porque isso já aconteceu. Então, às vezes, a pessoa passa o tempo, a pessoa é cobrada pelo Espírito Santo, para a pessoa mesmo vir me pedir perdão. E quando essa pessoa vem me pedir perdão, eu digo, irmã, de quê? De quê? Por quê? Porque eu não sabia de nada, eu estava em paz, eu estava bem, eu não estava... Mas a pessoa era que estava. Por quê? Porque ela deu legalidade na mente, E o diabo criou muitas sugestões na mente daquela pessoa. E tem pessoas que têm a mente fragilizada. Elas não sabem neutralizar, repreender as sugestões de Satanás na mente. Mas elas aceitam. E outras até acham que Deus está falando com ela ou com ele. Deus está falando comigo. Outras começam a ter sonhos. Ah, eu sonhei com fulano, tenha cuidado com fulano, porque eu tive um sonho com fulano e não sei o quê. E acham que é Deus que está falando com essa pessoa. Aí a pergunta é, será que é realmente Deus que está falando? Será que realmente Deus está falando? Ou será que são espíritos familiares que estão ministrando nos sonhos da pessoa, para confundir mais a mente e a cabeça da pessoa? Outros chegam a dizer assim, não, Deus fala comigo. Ah, eu sou um homem de Deus. Ah, eu sou uma mulher de Deus. Deus fala comigo. Eu oro, eu jejum, eu me consagro, eu me acordo todas as madrugadas. Deus fala comigo. Já está enganada essa pessoa. Porque essa pessoa, quando ela começa a dizer isso, ela já está completamente fora da direção de Deus. Porque os homens de Deus e as mulheres de Deus, elas não precisam dizer nada, a não ser que seja como um testemunho, ou para edificar a igreja, ou para edificar alguém. Mas não com a intenção de aparecer. Porque as pessoas de fora que têm que ver os frutos de Deus na nossa vida. Não é nós que vamos apresentar os frutos. Entendeu? Então, uma das maiores artimanhas de Satanás é na mente. E tem muitas pessoas, infelizmente, que estão caindo e não sabem neutralizar. Elas pensam, elas acham que algo está acontecendo, que na verdade não está acontecendo. Elas imaginam, elas até oram, até buscam a Deus na madrugada e têm sonho. E diz, Deus falou comigo, será que Deus verdadeiramente falou? Ei, querido, essa palavra é um alerta para a igreja. Para a igreja, em geral. Sabe para quê? Para a gente aprender a ser mais humildes. Para a gente aprender a ficar mais calado. Para a gente aprender, irmãos, a buscar a Deus e deixar Deus ministrar o nosso coração. Para a gente aprender a olhar as nossas falhas. Para a gente aprender a neutralizar os pensamentos, as ideias que Satanás coloca na nossa mente. Até contra pessoas. E nós sabermos neutralizar e não aceitar. Nós sabermos dizer não e sabermos dizer não para Satanás. E dizer assim, eu penso melhor do meu irmão. Com certeza ele não estava querendo fazer isso. Com certeza ele não estava desejando isso. A gente tem que ter a atitude de neutralizar essas ideias, esses pensamentos de Satanás sobre a nossa mente em nome de Jesus. Porque não, como foi ministrado ontem na igreja, não há mais tempo a estar perdendo o tempo. É hora de acordar. É hora da gente acordar e nos despertar, querido. Nos despertar. Nos despertar. Eu acho interessante que na palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, Diz que quando Pedro pregou a palavra, que uma multidão se converteu no início da igreja, Eles estavam sempre em comunhão, um na casa dos outros. Iam, tomavam a refeição juntos, eles oravam juntos, eles tinham essa intimidade de comunhão. Eu vou abrir aqui a palavra. Olha que interessante a palavra. Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 41. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, no ensinamento dos apóstolos. E na comunhão. Veja, na doutrina e na comunhão. Na doutrina e na comunhão. E no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Eles estavam juntos, não separados. Juntos. E tinham tudo em comum. Amém? Você pode estar meditando aí na sua casa. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas, sinais aconteciam. Todos criam. Eles estavam sempre juntos. E tinham tudo em comum. Então, querido, fica essa reflexão para a igreja. E a orientação que eu te dou é esta. Como uma autoridade, Deus, sobre a tua vida. Guarde a sua mente em nome de Jesus. Deus. Deus. Deus.